Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei o unboxing surreal do bestiário ilustrado de Tolkien, feito por André Oliveira, o Dequinha. Chegou aqui em Bolsão um pacote enviado pelo André Oliveira, o Dequinha, com um bestiário ilustrado de Tolkien e mais alguns presentes. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E já deixa o seu gostei e ativa o sininho das notificações. Então sem mais demora, vamos ao unboxing! Para Rafael Soares, de André Oliveira, o Dequinha. Parece que está fácil aqui galera! Vamos lá! Vamos começar aqui... Cortando... Por aqui... Olha só! Vou tirar o plástico bolha... Eu acho que está mais fácil aqui... Achei a fita... Vou pegar a tesoura aqui... Para ajudar né? Acho que... Vai ao modo ogro viu? Tá bem embalado aqui Aê Já tô vendo que é coisa muito boa, galera Uau Coisa linda, coisa fina Coisa muito bonita Vamos começar por esse daqui Olha só Aqui, pra vocês verem Bonito, acho que são adesivos Depois eu confirmo aqui, tá? Porque realmente eu não sei, galera Não sei mesmo, é surpresa total Olha só, Barbárvore Que lindo Olha aqui Coisa linda Acredito que sejam adesivos Smog Olha só E Azog O Profano Essa aqui Muito top mesmo Desenhado pelo próprio Dequinha Ficar de volta aqui Com carinho mesmo, hein Muito bom Muito bom mesmo Que presente, hein Vamos ver esse daqui Olha esse quadro Que lindo A porta de bolsão aqui Olha que legal Esse material, ó Grosso Muito lindo Muito lindo Olha só, galera Desenhar da mão Não é impressão Isso daqui não, galera Surreal Muito lindo mesmo Impressionante E aqui o bestiário Olha só Que lindo, hein Muito bonito mesmo Tem alguma coisa aqui no meio Vamos Tem muita coisa Ele mandou bastante coisa Antes de abrir o bestiário Vamos abrir as coisas Os itens Olha Marcadores Todas as ilustrações dele Olha só, galera São muitos presentes Ele caprichou muito Toda a ilustração dele aqui, ó Tá Olha só Tudo muito lindo Mostrar de perto Isso daqui vale Vale mostrar de perto, né, galera Ai, caiu Olha só Coisa linda Com a assinatura do Tolkien ali E aqui atrás Ele colocou a assinatura dele, ó Oliveira Muito top Saruman Aqui, ó Bolsão Aqui, ó Tem a árvore aqui em cima Tem um dragão aqui Agora eu não sei se Se é o Smog Se Se é o Ancalagon Se é o Glauron Mais um dragão Depois eu vou perguntar pra ele, tá O Gandalf Que lindo Muito lindo mesmo Cheio de presença Tem outro aqui no meio Que eu tô vendo aqui Já antes da gente abrir o bestiário Olha só Outro desenho dele aqui Meu Deus Que coisa linda O Gandalf Gente, tô impressionado Tô impressionado Olha aí Muito, muito lindo Vamos ver se não vai refletir Que tá dentro de um plastiquinho Nem vou tirar Nem vou tirar Porque Feito a mão aqui, galera Não dá Não vou tirar isso, não Olha que coisa linda Nem vou tirar do plástico Cheio dos presentes, gente Muito top mesmo Agora vamos ao bestiário Muita coisa aqui Olha só Os detalhes Tem uma dedicatória aqui, galera Ao amigo Rafael Soares Por espalhar a fantasia com tanto carinho O convite para a grande aventura Abraços, André Oliveira Cara Que honra E ele marcou aqui Que legal O convite Para a grande aventura Ele marcou Com o símbolo Do Gandalf Na porta de bolsão Aqui Que carinho, meu Muito bom Muito obrigado mesmo, cara Olha só essas páginas Galera Para mais brilhante Para mais brilhante das estrelas Olha só Só passar aqui um pouco Por cima, galera Só para vocês terem uma noção É mais um review mesmo Depois eu posso fazer uma resenha Para vocês Tá São lindas São maravilhosas São maravilhosas Aqui, ó Baurog Dragões Aqui Ah, é o Glaurung Até falei que ia perguntar Aquele dragão lá É o Glaurung Legal Cara, ele desenhou Vários dragões Do Legendário Que louco Que louco Os Entes Olha só Até os cavalos Mearas Uau Solifantes Os Orques Tudo, é Tem o desenho Original dele E tem também aqui Escrito à mão Também, né Todo Uma descrição Negócio Caprichado Também Várias coisas Aqui Sensacional Sensacional Orukhai O Org Esses mapas Do Terra-média Que sensacional Em preto, né E os detalhes Em branco Lindo demais Lindo demais Muito top Muito top De parabéns A qualidade Ficou realmente Surreal Acabamento Impecável Muito caprichado E as artes As ilustrações Estão épicas Muito obrigado Dequinha Pelos presentes Gostei muito Mesmo Sigam ele Lá no Instagram E conheçam Mais do trabalho Dele E também Na descrição Desse vídeo Está o link Do site Do Dequinha Onde você Encontrará Os trabalhos E projetos Dele A venda E é isso Galera O vídeo Vai ficando Por aqui Eu espero Que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De se inscreverem No canal E deixar O seu gostei Visite a loja Do Bolseiro E conheça Nossos produtos Exclusivos Como esse Bottom Do Gundam For President Assim como As camisetas Pets Temáticas Todas Já lançadas E disponíveis Em estoque E também Temos disponível Em estoque O livro Contos Inacabados Comprando ele Você também Ganha o pôster Oficial Do livro Curta a página Do Bolseiro No Facebook E siga o Bolseiro Lá no Instagram Os links Estão na descrição E também Na descrição Estão os links Dos parceiros E dos amigos Do Bolseiro E eu não conheço A metade de vocês A metade do que gostaria E gosto de menos Da metade de vocês A metade do que merecem